Você diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa 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 Não Não diga não precisa Ah, 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 ah